Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo, professor de matemática da UEMP, CCSA, do departamento de economia, e vamos falar hoje sobre funções de segundo grau, do segundo grau, e as suas aplicações em economia, ok? Basicamente, galera, a função segundo grau descreve uma parábola, tá, graficamente. Ela é descrita da forma f de x, f de x, né, um coeficiente a, um número, vezes a variável x elevado ao quadrado, mais um coeficiente, um número b, vezes x, mais um termo independente c, tá? Ela é de segundo grau, porque o maior expoente ele associado é 2, então por isso o segundo grau, o a tem que ser diferente de zero, porque se o a foi igual a zero, essa função ela é de primeiro grau, tá? Caso b seja também diferente de zero, tá? Então, a representação gráfica dessa função, há uma parábola, ok? Nós precisamos seguir algumas, algumas, alguns caminhos para escorrer essa parábola, mas antes, vamos verificar em relação à função, como ela funciona na sua parte numérica, tá? Então, quando o x assume um número, e o que que acontece com a combinação dessa, dessas expressões, desses termos, né, no resultado da função. Por exemplo, se eu tenho, então, uma função f de x igual a x quadrado, ela é uma função cujo coeficiente a é igual a zero, igual a zero não, igual a 1, por que igual a 1? Por conveniência, quando não tem nenhum valor, é, trelado a, a variável x ou x quadrado, esse valor é 1, ok? O b é zero, e o c também, por quê? Porque f de x igual a x quadrado, nada mais é que 1 vezes x quadrado, mais zero x, mais zero, tá? E por conveniência, quando não aparece nada multiplicando aqui com o zero, você pode não, não há necessidade de descrever os termos, tá? Então, é, olhando para essa função f de x igual a x quadrado, nós temos o seguinte, que quando eu substituo valores, tá, no domínio, nos valores de x, por exemplo, f de x igual a x quadrado, por exemplo, quando x vale zero, eu venho aqui, então, aplico f de zero, zero ao quadrado, igual a zero, ou seja, a f de zero vale zero, tudo bem? Quando x vale 1, por exemplo, então, eu uso a função f de x igual a x quadrado, quando x vale 1, então, nesse lugar aqui do x vem 1, então, f de 1 é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1, então, a f de 1 vale 1, certo? Se eu aplico x igual a menos 1, olha só o que acontece, nesse lugar do f de x aqui, vem o menos 1, então, a f de menos 1 é menos 1 ao quadrado, tá? Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, menos com menos mais, 1 vezes 1 é 1, então, a f de menos 1 também é 1, tá bom? Isso depois nós vamos observar que essa função, quando desenhada no gráfico, ela é simétrica, tá bom? Um outro exemplo, um outro exemplo de função de segundo grau, aqui eu vou fazer em preto, f de x igual a x mais 3 elevado ao quadrado, se eu expando essa função, fica x mais 3 vezes x mais 3, se eu faço a distributiva, vocês podem verificar que x vezes x é x quadrado, 3 vezes x é 3x, mesma coisa que x vezes 3, então, é 2 vezes 3x igual a 6x, 3 ao quadrado é 9, então, x quadrado mais 6x mais 9. Aqui o a vale 1, o b vale 6 e o c vale 9, ok? Por exemplo, se eu aplico o f de 0 aqui, eu tenho, então, 0 ao quadrado mais 6 vezes 0, mais 9, e a f de 0 é igual a 9, tudo bem? Outro exemplo, f de x igual a 2x quadrado mais 2x quadrado mais 5x menos 1. Nesse caso, o a é 2, o b é 5 e o c é menos 1, certo? Então, vou aplicar f de 0 aqui e o resultado vai dar menos 1, porque 2 vezes 0 ao quadrado é 0, 5 vezes 0 é 0, só sobra o menos 1. Então, a primeira constatação é o seguinte, quando eu aplico o f de 0, o meu resultado é o termo independente. Ok? Vamos agora verificar como se representa graficamente uma função do segundo grau. A função do segundo grau é a parábola, como eu já havia dito antes, e para determinar essa parábola, determinar, né, como se desenha o gráfico, né, determinação do gráfico, não é difícil. Tem alguns passos a seguir, tá? Você tem que achar alguns pontos para poder fazer o desenho de forma coerente. Olha só, primeira coisa, nós já vimos que nós devemos achar o f de 0, nós devemos achar o ponto 0c, né, onde x é igual a 0, y é igual a c, que vai cortar o eixo y, beleza? Essa, então, aqui é a primeira coisa que nós devemos achar. Depois, nós devemos achar o ponto, ou os pontos que cortam o eixo x. De que forma? Chamando f de x igual a 0. Quando eu chamo f de x igual a 0, isso aqui você transforma numa equação de segundo grau, tipo ax² mais bx mais c igual a 0. Então, você vai ter dois pontos, ou um ponto, ou nenhum ponto que corta o eixo x, tá? Por quê? Você tem que fazer aquele cálculo do b² menos 4 vezes a vezes c. Se o delta for maior que 0, você tem x1 e x2 tal que, tá? Tal que f de x1 igual a 0 e f de x2 igual a 0. Tá bom? Então, aqui você tem dois pontos, tá? Dois pontos, dois valores. Se o delta for igual a 0, você tem o seguinte, x1 e x2, tá? Tal que x1 é igual a x2 e f de x1 igual a f de x2 igual a 0. Certo? Então, é um ponto só, é um valor. Tá bom? E se o delta for menor que 0, você não tem nenhum valor. Tá? Ou seja, não corta em nenhum ponto no eixo x. Então, sabendo essas duas, esses três pontos, ainda você não consegue desenhar de maneira precisa a sua parábola. Você também precisa calcular o vértice dessa parábola. O vértice é onde ela troca o movimento de variação dessa parábola. Quando ela passa de ser crescente a decrescente, ou de crescente a decrescente. Tá? De decrescente a crescente. Nós precisamos achar o vértice da parábola, tá? Além disso, nós também precisamos saber a concavidade da função. Tá? Nós precisamos saber a concavidade da função. Como nós sabemos a concavidade da função? Bastando olhar o valor do crescente a. Se a for maior que 0, por exemplo, aqui então eu tenho fx, né? ax² mais bx mais c. Então, tem que olhar esse número aqui. Se a for maior que 0, concavidade para cima. Tá? Concavidade para cima. Se o a for menor que 0, concavidade para baixo. E por fim, por fim, a última, né? A última constatação é o vértice da parábola, tá? O vértice. Então, eu acho um ponto v de vértice, xv, yv, aonde o xv é menos b sobre 2a. O yv é menos delta sobre 4a, tá? b e a, b, a e delta conhecidos da equação do segundo grau, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, rapidinho. Por exemplo, Tenho f de x igual a x menos 3 e x vezes x menos 2, certo? A priori, você não pode saber que essa função é de segundo grau. Mas se eu multiplicar, vai ficar assim, ó. x² menos 2x, menos 3x, menos, menos, mais, mais 6. Vai ficar x² menos 5x, mais 6. Certo? Quando aplicado a f de 0 aqui, eu tenho f de 0 igual a 6. Quando aplicado a f de x igual a 0, eu tenho os valores, só substituir aqui, ó, 3 e 2, certo? x1 igual a 3, x2 igual a 2, tudo bem? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 pontinhos. A minha concavidade é pra cima, porque o a é 1 e é maior que 0. Certo? Concavidade pra cima. Também, vou calcular, então, o x vértice, tá? basta você usar menos b sobre 2a, então, é 5 sobre 2 vezes 1, que é 5 meios, então, eu tenho aqui esse ponto aqui, 5 meios, e pra achar o y vértice, basta você calcular o delta aqui, então, b² menos 4 vezes a vezes c, o b vale 5 negativo, o 4 é 4, o a é 1, e aqui é 6, certo? Então, olha só, delta é 25 menos 24, delta é 1, então, aqui é menos 1 sobre 4 vezes a, 1 quarto. Então, o x v, y v, certo? É 5 meios e 1 quarto. Então, deixa eu só apagar aqui, e vamos sumarizar isso aqui. Olha só. Então, só recapitulando, eu tinha a função f de x, certo? x quadrado menos 5x mais 6, primeiro obtive f de 0, que é 6, depois obtive os dois pontos que cortam no eixo x, que vem do f de x 0, né? x 1 igual a 2 e x 2 igual a 3, concavidade da função, tá? O a é igual a 1, então, a concavidade é para cima, depois, eu calculei o vértice, né? O x vértice é 5 meios, e o y vértice é 1 quarto, certo? Menos 1 quarto. Tudo bem? Então, vou usar esses, todos esses pontos aqui para desenhar a parábola, tá bom? Então, vamos lá. Tchau. 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 de eixos. Ok? Então, olha só. Corta no 6, aqui, tá bom? 1, 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 6, então, aqui meu ponto 0 para o x, aqui é x, né, e f de x igual a y, aqui é 0, 6, esse aqui é o ponto A, certo? Então, B e o C, vão vir daqui, quando o x é 2, e o x é 3, tudo bem? São esses dois pontos, e eu preciso saber o vértice, onde a inflexão dessa curva. Então, olha só, no ponto, eu vou desenhar um pouquinho fora de escala, para vocês observarem. No ponto aqui, é 5 meios, que é 2,5, e abaixo aqui, em menos 1 quarto, eu tenho o meu vértice, tá? Então, aqui é 5 meios, e aqui é menos 1 quarto, tá bem? Agora, basta ligar os pontos, vou fazer em vermelho, não vai ficar muito legal, vai ser a mão livre, então, me perdoem, mas é importante a ideia, então, assim, tá? Essa aqui é a parábola, não ficou tão legal, eu ia fazer umas formas mais arredondadas, mas essa é a parábola, deixa eu tentar de novo, então, é até legal fazer isso aqui, vamos lá, vou fazer aqui, a curvinha mais curtinha, assim, passando por aqui, aí, não ficou legal ainda, enfim, importante a ideia, né, galera? Vamos lá, vou diminuir um pouco para ver se ganha precisão, aí, tá? Importante a ideia, ok? Então, essa é a representação da parábola, tudo bem? De maneira bem, bem, a mão livre, tá? ok, ok, então. Qual a aplicação em economia? A aplicação bem básica é a receita quadrática, tá? A receita quadrática. O que é uma receita quadrática? A receita total é a multiplicação do preço pela quantidade, certo? Só que, às vezes, o preço é uma função da quantidade, que você ajusta o preço conforme, tanto que você vende. Por exemplo, eu vou ter, então, o preço, tá? de um certo produto, de um certo setor, que varia em relação à quantidade. Então, por exemplo, sei lá, o setor de calçados, tem um, vende em estoque, né? Vamos supor que seja estoque, onde o preço é dado pela função 2Q, D-2Q, mais 200, tá? Tudo bem? Então, assim, quando você substitui aqui, temos o seguinte, ó, fica R de Q, menos 2Q, mais 200, vezes Q, certo? Isso aqui, às vezes, quando um oligopolista, um monopolista aplica a discriminação de preço, tá? Então, olha só, você fazendo a multiplicação vai ficar assim, ó, 2Q quadrado, negativo, né? Mais 200Q. Então, você tem uma receita que ela não é crescente em toda a quantidade que é produzida. Então, você tem um controle de quantidade que você tem que produzir, certo? Então, vou apagar aqui novamente, só vou escrever a função receita que nós obtivemos. E é o seguinte, então, a receita que nós obtivemos foi R de Q, né? Menos 2Q quadrado, mais 200. Então, se eu, né, calcular R de Q igual a zero, nós temos, então, os valores que cortam o eixo no eixo o que é Q, né? No eixo X, no eixo Q, nesse caso, porque é um sistema de eixos Q, onde o Q é equivalente ao X e o valor monetário é o eixo vertical, que é equivalente a F de X. Então, nesse caso, quando eu calculo isso aqui, eu calculo os dois valores de quantidades, tá? Onde a receita é positiva, tá bom? Pra você observar uma situação, quando R de Q é igual a zero, então eu encontro Q1 e Q2, que me dá essa situação. Analisando, né, aqui, então, o menos 2 é negativo, então, eu tenho uma concavidade pra sim, tá? Quando eu calculo R de zero, é zero, certo? Então, onde ele passa no eixo Y é na origem, tá? Na origem, zero, zero. Então, ele inicia o seu gráfico na origem, tá bom? Então, a concavidade, tá? O A, nesse caso, menor que zero, então, a concavidade pra baixo e se eu calculo o X vértice e Y vértice, eu tenho a minha receita máxima. Então, vamos obter esse valor aqui primeiro, então, o R de Q igual a zero. Bem simples, basta você chamar menos 2Q quadrado mais 200Q igual a zero. Nesse caso aqui, você nem precisa calcular, fazer báscara. Lembra que eu ensinei pra vocês que uma das maneiras, quando você tem uma equação incompleta do segundo grau, basta isolar o Q com o C igual a zero, né? Basta isolar o Q e aqui você tem um valor, né? Que é igual a zero e aqui você tem isolando o Q fica menos 2Q mais 200 e resolvendo essa equação de primeiro grau aqui dentro, né? Menos 2Q mais 200 igual a zero, você tem Q igual a 100. Então, entre 0 e 100 você tem a sua receita positiva, tá? Então, você já tem todas as informações aqui, exceto o vértice, tá? Então, já dá pra você meio que já posicionar esse gráfico num sistema de eixos. Então, vamos fazer aqui o desenho rapidinho. Primeiro quadrante, né? Lembra que eu falei pra vocês que tá definido no primeiro quadrante? Então, aqui, o eixo vertical é o valor monetário. Então, tá bom? E o meu eixo horizontal vai ser a produção, a quantidade produzida, tá bom? Então, eu vou só girar aqui a régua. Tá bom? Tá bom? E aí, aproximadamente. Tem. Tá bom? Tá bom? Obrigado. Então, olha só. Então, olha só aqui. Tenho, então, aqui o sistema de eixos, né? A função receita é RQ menos 2Q quadrado mais 200Q, certo? O R de zero é zero, ele passa aqui pela origem, começa por aqui. Você observa aqui que a concavidade é negativa, então A é menor que zero. Então, ela vai ser, tem essa carinha aqui, conhecida. Eu encontrei o R de Q igual a zero, os dois pontos, né? E é Q igual a zero e Q igual a 100. Então, aqui de zero a 100, tá? Tudo bem? E agora eu preciso encontrar o valor do X vértice, que é menos B sobre 2A. Tudo bem? Então, aqui, X vértice. Aqui é 200 negativo, é positivo, vai ficar negativo. Certo? 200. Dividido por 2. Um pouquinho que pinto uma régua aqui. 2 vezes menos 2, certo? Então, o X vértice é 50. E o Y vértice, você pode pegar aqui, ó, uma alternativa para calcular o Y, nesse caso. Pega o 50, substitui na função, você encontra 50 vezes 200, 50 vezes 200, é 10.000. 50 ao quadrado, 2.500, 2.500 vezes 2, é 5.000. Então, é 10.000 menos 5.000. Então, aqui, o Y vértice é 5.000. Então, aqui é 5.000, certo? E bem, a função do segundo grau é simétrica, então, aqui é 50, certo? Você tem esses três pontos, ó. Então, essa aqui é a função receita total do empresário. Tudo bem? É isso, galera. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.